E os dois abrindo as defesas. Olha o Toninho para o centro. Corta a mão Osmara. Rivelino. Malfrini. Rivelino de pé direito. Gol! Golastu de Rivelino de pé direito que é o detalhe. Sérgio Bacano. Na verdade, meu caro, o Lima, o juiz, resolveu considerar vencida uma falta de Osmara em Gil. Ele agiu corretamente porque a bola acabou sobrando para o Rivelino. E como você bem lavou, a bola caiu no pé direito e ele bateu de bate pronto. Bola, corte muito bom, lá vai embora com bota de Sete Léguas e Rivelino. Gil, livra-se de dois do Botafogo. Cuidado. Lá vai o Búfalo Gil. Lá vai ele. É gol! Gol do Fluminense Manfrini. Gil acabou com a retaguarda do Botafogo. Foi lá Antônio Manfrini Neto, está aí o replay. E tocou para acabar com a festa. Agora, dois para o time do Fluminense Manfrini de Campinas. Zero para o time do Botafogo.